Ver o mundo de um jeito diferente. Alguns enxergam imagens, outros enxergam ideais. A Medfacos descobriu a oportunidade de participar da sua visão em todos os momentos. Nós aprimoramos a forma de ver o mundo. Contribuímos para o avanço da ciência. Referência em tecnologia aplicada ao tratamento da visão, a Medfacos é reconhecida mundialmente com mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas por seus produtos. A Medfacos acredita que pode fazer sempre mais. Realizar sonhos, viver novas experiências, construir parcerias e desvendar o futuro no presente. Restaurar, preservar e aprimorar a visão humana. Nosso trabalho é renovar essa visão todos os dias. Evoluir faz parte da nossa visão. Medfacos. Vision in Evolution.